e ele incentivando a irregularidade né incentivando olá o gal já está famoso aqui a fantasia do gal está on olá todo e vamos aqui caramba eu perdi mais 15 o grupo para comprar e vender e 16 de csgo compre mais barato e venda por um valor justo mais 15 6 que tem valor